Antes, porém, vamos conferir aí a bronca dos moradores do Jardim Eldorado em Varza Grande, que estão sem água nas torneiras. Dá uma olhada. A bronca aqui no Jardim Eldorado, ó, depois que fizeram a salta aqui, ó, nunca mais é água. Estamos sem água, tendo que comprar água, sem água pra beber, sem água pra nada, nem pra tomar banho, ó. Ajuda mais aí, cadeia. Tá na bronca, hein. Tá na bronca.